E o governo entregou ao Congresso o projeto de lei que estabelece uma reestruturação na política nacional do ensino médio. A proposta foi elaborada a partir de uma consulta pública feita entre março e julho e também em diálogo com setores da educação. Dentre as alterações, a retomada do mínimo de 2.400 horas de formação básica para estudantes cursarem o ensino médio e o retorno de disciplinas obrigatórias como Sociologia, Filosofia, Artes e Espanhol. O texto do projeto de lei também apresenta uma flexibilização na carga horária do ensino médio para a realização de cursos de formação técnica e profissional. O projeto sugere ainda o fechamento de cursos de educação à distância para a modalidade do ensino médio, exceto determinados contextos avaliados pelo MEC em parceria com o Conselho Nacional de Educação. O texto será avaliado pelas comissões de educação da Câmara e do Senado para depois ser votado em plenário.